A Espanha terá de jogar a repescagem, na qual vai enfrentar Portugal, num primeiro jogo com o vencedor a defrontar Samoa, a duas mãos. A vitória da Bélgica frente à Espanha, 18 de outubro, que afastou os espanhóis e apurou a Romênia para o Mundial de Rugby, num embate arbitrado por um árbitro romeno, está sob investigação, informou hoje a UOU de Rugby. O organismo que não é responsável pela nomeação dos árbitros em jogos europeus de qualificação, disse que contato Federação Europeia de Rugby para perceber o contexto dos eventos relativos à Bélgica e Espanha, disputado no domingo em Bruxelas. A derrota surpreendente da Espanha que precisava de ganhar, apurou a Romênia, através do segundo lugar conquistador no Campeonato da Europa. No jogo, apitado por Vlad Iordachisco, todos os pontos belgas foram apontados em pontapés de penalidade, com o árbitro, bem como os dois assistentes, também romenos, a serem escutados pela segurança após confrontos com jogadores espanhóis. A Federação Espanhola já tinha anunciado ter enviado uma queixa à Federação Europeia, depois de ter pedido, antes do jogo para que se mudassem os árbitros quando se soube do caráter decisivos da partida. O presidente da Comissão de Arbitragem, Patrick Robin, negou o pedido porque as nomeações eram feitas com várias semanas de antecedência. A Rugby Europe anunciou, em comunicado, que espera um relatório do supervisor dos árbitros do jogo e vai dedicar uma parte considerável, da próxima reunião, na sexta-feira, a analisar todas as fases do jogo. Segundo o organismo, liderado pelo romeno Octavio Morario, a Federação Europeia de Rugby sempre operou com os mais altos padrões na seleção dos árbitros de cada jogo, e revelou que tanto o presidente da Comissão de Arbitragem como o comissário de jogo, o francês Michel Arpalange, a advertiram o árbitro do encontro para uma arbitragem neutral. Com este resultado, a Espanha terá de jogar a repescagem, na qual vai enfrentar Portugal, num primeiro jogo, com o vencedor a defrontar Samoa, a duas mãos. Quem vencer este duelo, qualifica-se, enquanto o derrotado tem ainda a hipótese de se apurar, precisando para isso de vencer um último torneio de repescagem, com uma seleção africana, uma americana e outro de Ásia ou Oceania. Por seu lado, a Romênia apura-se diretamente para o torneio de 2019, onde vai defrontar o anfitrião Japão na ronda inaugural, em setembro do próximo ano.